Noite, sua escuridão em meu coração, presume-se a morte Quando a noite vem, pensando em alguém, sigo meu caminho Vou caminhando em vão, cruzo um multidão, mas estou sozinho A lembrança sempre me alcança, aumentando o meu sofrer O pranto molha o meu rosto, naufraga do descocho Sinto a vida esclarecer Noite Porque que a noite, a dor da saudade é mais forte Noite Sua escuridão em meu coração, presume-se a morte Noite Seu silêncio, seu frio, aumenta o vazio, por ela deixado Noite A paixão que persiste Me deixa tão triste Sem ela ao meu lado Noite 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 Noite